Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online, footballteangame.com. Clique no link na descrição. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola, onde vamos ver as últimas e principais movimentações do futebol europeu. Não tivemos nenhuma movimentação aqui no Brasil, mas pelo contrário, o mercado da Europa está pegando fogo. Então antes de tudo, se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo a se inscrever. Ative também o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Não esqueça também do like para fortalecer o meu trabalho, compartilha com seus amigos, que ajuda muito na divulgação. E se você quiser trocar uma ideia comigo, é só me chamar nas redes sociais do canal. Todas elas estão aqui na descrição do vídeo. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. Após ter uma primeira proposta recusada pelo Independiente da Argentina, o Brighton fez uma nova oferta para comprar o passe de Alan Velasco. O ponta de apenas 18 anos é uma grande revelação do futebol argentino e seria uma aposta bem interessante para a temporada do time inglês. De início, o Brighton ofereceu 8 milhões de euros. O time argentino exigiu no mínimo 15, mas a contra-proposta do time inglês foi de 12 milhões de euros. E após isso, as partes avançaram nas negociações. E por isso já existe um certo otimismo para que o negócio seja concluído em breve. Visando em reforçar o ataque para a próxima temporada, o Tottenham tem o nome de Paulo Dybala em seu radar. Com a possível venda de Harry Kane, que já manifestou o interesse em deixar o clube nesta janela, os Spurs terão um bom caixa, já que Kane deve ser negociado por mais de 100 milhões de euros. Com isso, o argentino chegaria como substituto. Vale destacar que o nome é um interesse antigo do time inglês. Há dois anos atrás, ele ficou muito perto de ser anunciado, porém as partes não chegaram a um acordo. Agora, a situação é mais fácil, já que o atacante está em fim de contrato com a Juventus, e no ano que vem pode sair de graça. Com isso, o time de Turin analisa a venda nesta janela, e espera uma proposta na casa de 50 milhões de euros para liberar Dybala, que além do time inglês, é alvo também do Atlético de Madrid e da Espanha. O Manchester United comprou o lateral esquerdo Alex Telles no ano passado junto ao Porto, por 15 milhões de euros. Porém, o lateral não rendeu o esperado nesta temporada e deve ser negociado na próxima janela. O time inglês cogita essa hipótese, pois busca outros alvos no mercado, como o Kieran Trippier do Atlético de Madrid. Desse modo, o brasileiro seria negociado para justamente fazer caixa e investir em novos reforços. Porém, até então, nenhum time manifestou interesse oficial pelo jogador. O Liverpool está interessado no meia, Christoph Balgartner, que chegaria para repor a saída de Wijnaldum. O austríaco de 21 anos impressionou na última temporada pelo Hoffenheim da Alemanha e atraiu olhares dos Reds. Na Alemanha, o meia tem contrato até 2025. Até o momento, o Liverpool não fez nenhuma proposta oficial, apenas buscou mais informações. Vale destacar que o jovem jogador está avaliado em 22 milhões de euros e só deve sair por valores acima disso. Após se recusar de renovar o contrato com a Atalanta, o atacante Josip Illichichi entrou na mira da Lazio também da Itália. O time de Bergamo, por sua vez, está disposto a negociar, pois o jogador tem apenas mais um ano de contrato e uma venda por agora pode render alguma compensação financeira. A Lazio já entrou em contato e busca agora se acertar com os valores da compra, esperando pagar no máximo 12 milhões de euros pelo esloveno de 33 anos. As partes, porém, ainda devem negociar esses valores para buscar, desse modo, concluir a negociação em breve. Mais um jogador que pode deixar a Atalanta neste verão é o lateral-esquerdo Robin Gosens. O jogador de 26 anos vive hoje o melhor momento de sua carreira e vem se destacando com a Alemanha na Eurocopa. O time de Bergamo, por sua vez, não descarta um negócio, mas exige, no mínimo, 45 milhões de euros. De início, a Juventus até manifestou interesse, mas até o devido momento não evoluiu, pois não tem tantas condições financeiras e acha esse valor bem alto pelo jogador. Já o Leicester City também fez uma sondagem, mas também até então não evoluiu nas negociações. Por sua vez, outros times monitoram a situação, como o PSG, o Manchester United e também o Manchester City. Mas até o momento, ambos só acompanham de perto a situação do jogador. Mas esse nome promete agitar em breve o mercado. Aroma manifestou interesse em Sassa Kalaidizic, centroavante austríaco de 23 anos. José Mourinho já deu aval e, por isso, as negociações evoluíram, onde o time italiano deve pagar 25 milhões de euros ao Stuttgart da Alemanha. A informação foi divulgada pelo jornal Coriello del Sport. A negociação, então, está em andamento e deve ser concluída já na próxima semana. O jogador é jovem e é uma grande aposta para o time de José Mourinho nessa temporada. Outro jogador que está muito perto da Roma é o goleiro Rui Patricio. Como eu já antecipei aqui no canal, o interesse não é de hoje e foi um dos primeiros pedidos de Mourinho para essa temporada. Segundo o que foi apurado entre a Roma e o arqueiro, já está praticamente tudo fechado. Tempo de contrato e salário. Resta mesmo, então, acertar a transferência com o Overhampton, que não deve dificultar a negociação. De início, o time inglês esperava uma proposta de 12 milhões de euros, mas as partes devem selar uma transferência em 9 milhões de euros. O goleiro português tem 33 anos e o seu contrato com os Lobos se insere em junho do ano que vem. Por isso, uma negociação por agora é vista com bons olhos entre as partes. Caso contrário, no ano que vem ele sai de graça. A Inter de Milão começou a se movimentar no mercado em busca de reforços. Um dos alvos para o meio de campo é Donny Van de Beek. O jogador está insatisfeito no Manchester United e já sinalizou que quer jogar em uma nova equipe nessa temporada. Só lembrando que o time inglês comprou o Meia no ano passado por 39 milhões de euros junto ao Ajax da Holanda, e por isso não vai vender ele por menos disso por agora. Porém, como o jogador está atualmente desvalorizado no mercado, os Red Devils pretendem emprestar o jogador nessa temporada para adquirir mais experiência e também ter mais tempo de jogo. Para após isso, analisar se vendem ou dão uma nova oportunidade ao jogador. Na Inter, ele chegaria para ser titular, já que Vidal deixará o elenco nessa temporada e o futuro de Eriksen é totalmente incerto. Os primeiros contatos já foram realizados e a intenção da Inter é ainda incluir uma opção de compra no contrato de empréstimo. O Sevilla demonstrou interesse na contratação de Daiti Kamada, que fez uma grande temporada com o Frankfurt da Alemanha. O japonês tem um ótimo relacionamento com Monty, diretor esportivo do time espanhol, e isso pode ajudar a convencer o atleta. O contrato do Meia ofensivo vai até 2023. Ele tem 24 anos e está avaliado em 25 milhões de euros. Segundo publicação do jornal inglês The Sun, Carlo Ancelotti indicou mais uma contratação ao Real Madrid. A bola da vez é o atacante Dominique Calvert-Lewin. O treinador comandou ele no Everton na temporada passada, clube ao qual o jogador pertence por agora. Ancelotti considera ele como um atacante completo e que possa fazer a diferença no time merengue. Ainda mais que se trata de um jovem com muito potencial. Calvert tem apenas 24 anos e possui contrato com o time inglês até 2025. Atualmente, o seu valor de mercado está na casa de 45 milhões de euros. Como está valorizado e possui um contrato bem longo, o Everton dificulta a negociação e pede no mínimo 58 milhões de euros. É um jogador importante para o Everton, mas que também não descarta negociá-lo caso chegar uma proposta de alto nível. O Paris Saint-Germain sinalizou o interesse na contratação de Paul Pogba, nome que está há tempos no radar do time parisiense. O PSG já fez os primeiros contatos, mas espera uma indicação do jogador e também do time inglês para avançar nas negociações. A princípio, os Red Devils contam com o jogador para a temporada e não querem negociá-lo. Porém, Pogba tem somente mais um ano de contrato e as partes até vinham negociando uma renovação. Mas isso ainda não aconteceu. E caso o jogador sinalize o interesse de se mudar para Paris, o time inglês se vê obrigado a negociá-lo por agora. Caso contrário, ele não vai renovar o seu vínculo e pode deixar o clube no ano que vem sem nenhum custo. Vale destacar que Pogba nunca escondeu seu desejo de voltar a seu país natal. Isso pode pesar muito na decisão final. Hoje, o jogador de 28 anos está avaliado em 60 milhões de euros. E para sair, o Manchester United espera uma proposta nesse patamar. Bom, galera, então essa foi mais uma edição do Mercado da Bola. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Se gostou, já deixa o like, compartilha com seus amigos e não esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre cada uma dessas notícias. Desse modo, a gente pode trocar uma ideia. Meu muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um forte abraço. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Tchau, 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 tchau.